Antes de iniciar o vídeo, eu preciso que você clique no botão de se inscrever, clique no sininho aqui ao lado e clique no botão de gostei. Fazendo isso, o YouTube vai entender que você quer receber os vídeos novos para você não perder nenhum vídeo e nenhuma novidade no canal. Muito obrigado e fique com o vídeo. Tamo junto. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje trago a vocês aí mais um vídeo de Omni Hoje Arena, beleza galera? Eu cheguei aí no Platina 1 e eu vou estar jogando aí com ADC que eu gosto muito, beleza galera? O nome dele é Kanko e bora lá para a gameplay. Fui! Voltei galera e estamos aqui para mais uma partida ranqueada tentando chegar aí ao diamante, beleza galera? Eu estou aqui com o Kanko, é um personagem aí ADC de longa distância, beleza? E os jutsus dele aí me agradaram bastante. Não, jutsus não, isso aqui não é nada outro não, mano. Jutsus não, as skills dele, beleza galera? As skills dele me agradaram bastante. É um personagem aí que tem bons danos à distância e tem uma boa dinâmica, beleza? E vamos estar tentando aí levar essa ranqueada rumo a diamante, beleza? Vamos lá então. Vamos conhecer aí mais um pouquinho sobre esse ADC aí que eu gostei bastante. Eu estou com a skin... Opa, deu uma ligada aqui. Eu estou com a skin rara dele, cara, que você consegue obter aí no começo do game fazendo as quests. Esqueste. Crash. Caste. Beleza? Eu posso estar fazendo um vídeo mostrando para vocês aí como se consegue a skin rara dele, beleza? Se vocês quiserem aí ou quem não... Eu sei que muita gente já sabe, mas tem gente que está entrando no game agora e ainda não sabe, beleza? Se vocês quiserem aí eu trago um vídeo explicando aí como você consegue a skin rara dele, beleza? Normalmente ele é mais... ele é mais... ele parece uma raposa, né? Meio... meio... meio magrelinha, mas esse aqui ele fica bem maneirinho. Fica em cima aí do bambuzinho. Maneiro ele. Vamos lá, tentar levar essa partida aqui para chegar o mais rápido possível ao diamante. Foi... Ih, o meu cara tomando aqui. Vem pra cá, ó. Ih, não acertou ninguém. Deixa eu usar minha vida aqui. Não posso ficar dando mole. Cara, eu gosto muito de jogar um duo aqui no bot. Ah, galera, ele é um personagem... Ai, calma aí. Não vou usar flash, não. Ele é um personagem aí que se dá muito bem no bot, beleza? Mas eu acabei dando molezinho aqui. Deixa eu voltar, né? Porque... Ai, ai! Meu Deus, cara. Olha. Fala aí, mole, demole duplo aqui, ó. Deixa eu voltar, senão... Meu Deus, viu, cara? Quase pulou em mim, mano. Meu Deus. Vamos voltar lá. Já peguei aqui. Não completei. Só completei um item aí da minha build. Quando ele tá bem... Olha, nossa, mano. Tem três ali no bot. Os caras querem levar o bot de qualquer jeito, mano. Então, vamos lá, né? Não vamos deixar, né, galera? Não podemos deixar. Nossa, errei. Eu gosto de jogar... De fazer um duo aqui no bot com um personagem que causa stun, cara. Porque fica muito bom. Fica um combo excelente. Esse personagem aqui, ele bate muito, mano. Olha, deu um prejuízo nele. Vai, 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 vai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Volta, 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 volta. Hum, vai tomar. Morreu. Morreu. Não pode dar mole, mano. O cara gancou ele legal, ó. Não pode dar mole, velho. Não pode dar mole. Se der mole, olha aí, ó. Morre fácil. Pode dar mole aqui, mano. Se der mole, os caras gancam sem pena, mano. Os caras ficam aqui, ó. Atrás do arbusto aqui, ó. E não dá pra ver. Quando tem uma oportunidade, os caras caem pra cima, mano. Vê se para de ficar se matando aí, ô... Magnus. Mano, o cara tá indo sem pena pra cima, mano. Cuidado, mano. Ó, deu um prejuízo nele. Ó, o cara vem ali por trás, ó. E... Dá mole pra ele. Não estamos na vantagem, cara. O pessoal tá dando muito mole lá em cima. Tá dando muito mole. E isso não pode estar acontecendo. E eu tenho que ficar ligado aqui, porque o cara tá viajando ali, na jungle. E eu não posso dar mole aqui. Olha lá, olha lá. Ai, ai, ai. Sai, sai, sai. Deixa eu usar uma flash, senão eu vou morrer. E eu vou voltar pra recuperar minha vida. Senão, já era. O cara tá viajando na jungle ali, mano. Vem aqui me ajudar. Galera, do bronze ao platina, você consegue ir solo. Eu tô numa partida ranqueada solo. Mas a partir do platina aqui, eu recomendo você já fazer um duo, um trio. Porque... Dá muito troll, galera. Dá muito troll. Eu não sei como eu tô jogando solo ranqueada. Eu, geralmente... É assim, ultimamente eu tô jogando solo. E tá caindo até no timezinho legal. Esse aqui eu não sei se eu vou ganhar. Mas, é... Eu estava caindo nos timezinhos legais. Que tava fazendo a jogada certa e tal. Mas, eu recomendo aí você fazer um duo com o seu amigo. Ou, se você fizer uma amizade aí no game, faça. Porque vale muito a pena, cara. Pra você ficar... É... Pra você evitar, né? De ficar... Ó, vamos tentar levar esse cara aqui. Ai, não, não, não. Desoubido. Ele chamou a luta pra dentro. Ai, ai. Deixa eu ler aqui. O carinha livre. Ai... Ui. Ainda bem que eu porri. Ainda tô morrendo. Toma. Toma que é de graça. Eu gosto do Kanko porque... Essas skills deles, a longa distância, é perfeito, cara. Um exemplo. Olha um combo que eu gosto muito de fazer. O cara tá na merda e você não consegue alcançar ele. Você usa um flash pra frente e você solta essa skill aqui em cima do cara. Ou seja, vai pegar ele de qualquer jeito mesmo. Se ele estiver correndo. E essa skill aqui é bom que ela pegue vários personagens. Não só no que você marcou. Aliás, em todos que você marcou, né? Cara, o pessoal tá tudo lá pra cima. Vou tentar dar uns danosinhos nessa torre aqui. Tomara que ninguém venha pra me atrapalhar. Ah, veio. Eu vou fugir. Vou levar essa torre aqui. Acho que eu consigo levar. Eu tenho que tomar cuidado pra não ser gankado. E... Ai. Deixa eu correr aqui. Posso ficar dando mole. Eu tô aqui no bot sozinho, né, cara? Mas pelo menos eu tô quase levando a torre ali. Só não posso ficar dando mole. Vou usar a minha vida aqui, né? Ó, ela tá vindo pra me ajudar. Será que vai? Ó. Agora vai. Vai rodar, galera. Vai rodar. Vou usar o flash. Matei. Matei, 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 matei. Boa. Boa. Viu, galera? Tipo assim, esse aqui é um jogo, cara. Aliás, todo MOBA é um jogo de paciência, cara. Sério. É um jogo de paciência. Por quê? Tem muita... Vem o cara te pegar. Você viu que eu recuei. E tinha vindo um parceiro meu. Um aliado meu. O que que eu fiz? Esperei a oportunidade certa pra... Tacar as skills no cara. Tô com o Jux na cabeça, cara. Não sei por quê. Mas vamos lá. É... Levei o bote aqui. Agora eu vou ajudar meus amigos lá em cima, né? Meus colegas de trabalho aqui na... Na... Ó lá. Ó lá. Acertei nele, ó. Vagab... Ah, vai dar mole aqui? Ah, vagabundo me estunou. Piranha. Me estunou. Mas vamos lá. Vamos atacar. Meu time não começou bem, cara. Ah, se eu tivesse ali... Eu tinha... Ó, eu tenho um correndo aqui. Ui, ui, ui. Eu fui gankado. Fui gankado. Olha, mas meu time tá aqui. Será que mais... Ai, mano. Morri. Leva eles pelo menos, galera. Leva eles. Levou, levou. Boa, boa, boa. Até escrevi um nice aqui pra dar uma moral pro nosso time, né? Nice. Pelo menos levou, né, galera? Não morri em vão, né? Tô 1 barra zero, né? Mas vamos lá. Vamos tentar crescer aí no jogo, né, cara? Não podemos dar mole aqui, certo? Levamos uma torre, perdemos uma torre... Aliás, levamos duas torres e vamos perder uma. Creio eu que agora. Olha. Essa merda estona legal, mano. Ah, vai levar, vai levar, levei, pô. Levei, levei, levei. Ai, ai. Toma uma ult na cara. Olha lá, ó, galera. Você viu que eu joguei... Ah, acho que o lane... Tem que tomar cuidado com esse INIASHA. Esse INIASHA é do capiroto, mano. Olha lá. Já dei... É... 2 barra 2 agora. Tá bom. Duas assistências. Nossa, levamos o time todo, mano. Olha o cara falando. Feio da peste. Aquela ult é sinistra mesmo. Tem que tomar cuidado com ela. Leva... Ai, ai, ai. Corre, corre, corre. Vou usar o flash. Fez aí. Galera, vou voltar na base. Pra recuperar a vida. E não... E não posso ficar dando mole aqui, né, cara? Galera, meu estilo de jogo... É... Tipo assim... Eu gosto muito de personagens. É... Bom de ataque, de porrada mesmo. Um exemplo de bom de porrada aí é o... O Kuro e o Inu Yasha. Eu gosto desse tipo de personagens. Mas eu adoro jogar também de ADC, cara. E o Kanko me conquistou... Por... Por ter esses... Essas skills dele... É... Bem efetivas aí. Entendeu? Então é isso. Vamos tá tentando crescer aí no jogo. Tô 2 barra 2. É... Mais ou menos. Não tô tão bem, né? Mas vamos lá. Tentar crescer aí no jogo. Ai! Corre, 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 corre. Ai, ai, ai. Corre, corre, corre. Vem cá me ajudar, cambada. Me ajuda. Ai, ai, corre, 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 corre. Morreu. Morreu, 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 morreu. Boa, porra! Tomou! Matei mais um. 3 barra 3. 3 barra 3. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tô crescendo no jogo. Tô crescendo. Isso que é importante. É... Eu não vou dar nada de ganancioso, né, cara? Tô com a minha vida baixa. Eu vou voltar. Vou voltar. Vou voltar pra base. Recuperar minha vida. Porque evito de ficar fedando os caras. Certo? Então vamos lá. Tô crescendo no jogo. Tô crescendo no jogo. Isso é bom. O time tá jogando bem. E olha que eu tô jogando ranqueada solo. Não é muito recomendado. Porque a partir do platina vem muito troll. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Tô na vantagem. Vamos ver se o time vai segurar aí. Vou ficar aqui. Escondidinho. Se alguém botar a cara... Vamos passar o rodo. Eles tão lá em cima. Eu vou tá tentando jogar com todos os personagens, galera. Mas é bem difícil. Porque é muito personagem. Tem que comprar alguns também, né? Mas o interessante desse jogo aqui, galera... É... É que você pode testar o personagem mesmo você não tendo ele. E ativar todas as skills, level... Pode pegar dinheiro pra você pra fortalecer as skills. Isso daí tem muito em servidores de teste. Que às vezes o desenvolvedor fornece pro youtuber... Pra ele fazer uma análise de um personagem. Mas aqui não. Aqui já tem. E isso é muito interessante, cara. Isso é muito legal. Vamos lá. Os caras aqui. Vamos lá. Vamos soltar minha ult aqui, ó. Eu vou ter que ficar bem de longe, cara. Não posso dar mole aqui, não. Deitei... Deitei um não, né? Eu tomei. Cadê o carro? O cara não morreu, mano. Ó. Nossa, mano. Eu não matei o cara. Caraca, mano. O Ian levou quase todo mundo, velho. Mas eu dei assistência pra caramba ali. Olha lá. Eu não consegui levar os caras, mas eu dei assistência pra caramba. Cara, tô crescendo no jogo. Olha só o dano que... Meu personagem já tá dando. Tô crescendo no jogo, mano. Tô crescendo no jogo. E vamos tentar levar essa torre aqui. Levamos. Agora eu vou sair fora. Sai fora. Corre, 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 corre. Corre. Mano, foi muito bom. Foi muito bom essa. Foi muito bom. Tamo crescendo no jogo bem. Só manter. O legal desses MOBA, galera, que eu curto muito também, é... É tipo assim, como o jogo pode virar rápido de uma forma, cara, que você assim nem vê, mano. Por exemplo assim, tamo ganhando. Tipo assim, se dermos um molezinho aqui, mano, os cara viram o jogo brincando, velho. E isso eu acho muito legal, mano. E isso eu acho muito legal. É... Não é um jogo assim que você... É... Como é que eu posso dizer? Tem que ter dinheiro... Ai, calma aí. Eita, vou morrer. Não riu. Dando continuidade aqui, não é um jogo que você tem que ter dinheiro pra você poder jogar e ficar forte, entendeu? Você pode jogar com seu amigo, com seu colega, com seu primo, com quem você quiser. Que você pode estar formando suas jogadas aí e estar subindo de rank, mano, entendeu? Você fortalecendo. Basta você se dedicar aqui e conhecer bem o personagem. Isso eu acho muito interessante nos jogos. Isso que me atraiu mais nos MOBAs. Eu já joguei outros MOBAs. Já joguei Heroes Evolved. Já joguei Arena of Valor. Mas... Esse jogo aqui me conquistou. É... Porque eu achei interessante a dinâmica dele, dos personagens. E é um jogo bem bonito, bem desenvolto. Dá pra você desenvolver bem nele. Quem quiser me adicionar aí pra jogarmos junto, é só... É... Escrever meu nick aí. Meu nick é Marula Turumaiúscolo, beleza? Eu vou estar mostrando o ID também no final pra quem quiser adicionar. Deixa eu jogar umas bombinhas ali neles, ó. Ah, não pegou em ninguém. O personagem tá batendo bem, cara. Tá batendo bem. E ó que não... Calma aí. Não tá com a build completa. Completamos mais um item aí. Eita porra! Nossa, mano! Caraca! Sai daí, mano! Sai daí! Sai, 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 sai! Nossa, mano! Acho que vamos levar agora, galera. Acho que vamos levar. Levamos, levamos! GG! 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 GG, mano! GG! GG! Muito bom! Excelente! Deixa eu ver agora como ficou aí, né? É... Os status. Tô no platina 1. Platina 2. Esse aqui tinha o palco, o platina 2. É... 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 Aí a... MVP. MVP. Como foi o status aí da galera? É um status bem legal, cara. Gostei pra dar like aí pra geral. Like. Like, 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 like. Que a galera, apesar de ser solo, ranqueada, jogou muito bem no começo, né? Ficamos em desvantagem, mas é aquilo que eu falei. Como é impressionante como o jogo pode virar rápido de uma forma pra outra. Beleza, galera? Então, é isso aí. Quem quiser me adicionar, é só vir aqui, ó. É... E digitar meu nome aí. Marula ou... Ou esse aí é o meu ID, né? Se você... Se você... Esse que me bolei aqui. Se você quiser, é só você escanear aí o... O meu código QR e podemos jogar junto. Beleza, galera? Então, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos aí, é... Nesse estilo, vocês deixem aí no comentário. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí, seu feedback, pra eu saber que vocês estão gostando do conteúdo. Beleza? Tamo junto. Um abraço. Até o próximo vídeo. E fui!